Tu és o seu supremo A terra, a terra moral A pessoa original Eterna e transcendental Tu és o seu supremo A terra, a terra moral A pessoa original Eterna e transcendental Somente tu, na verdade Te conheces a ti mesmo Somente tu, na verdade Te conheces a ti mesmo Tu és o seu supremo A terra, a terra moral A pessoa original Eterna e transcendental Tu és o seu supremo A terra, a terra moral A terra moral Eterna e transcendental Eterna e transcendental Tu és o seu supremo Tu és o seu supremo A terra moral Eterna e transcendental Tu és o seu supremo A terra vira morada A pessoa original Eterna e transcendental Tu és nosso Senhor A terra vira morada A pessoa original Eterna e transcendental Tu és nosso Senhor A terra vira morada 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 A terra vira morada